Nós estamos agora visualizando mais um trabalho aqui finalizado na chácara, onde nós temos ao fundo a crucificação de Jesus com Nossa Senhora em São João, e ao fundo a Jerusalém. Nós temos dois kirbens ao lado da cruz, a inscrição em, e acima do teto nós temos a presença da pomba do Espírito Santo. Com isso nós trabalhamos uma verticalidade, um eixo, que parte da cruz e encaminha-se, portanto, até o teto se estendendo, até o teto a pintura. Aqui na outra lateral temos a representação de um anjo, e na lateral oposta a de outro anjo. Mas o trabalho não se resume apenas ao trabalho frontal, ele continua. Temos aqui a janela e aqui nessa lateral a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Ao fundo a representação da casa, temos nas laterais alguns detalhes de inspiração bizantina, e na lateral oposta, aqui nós temos a cruz, continua o vitro, temos aqui nessa lateral São José com o menino Jesus. Aqui no fundo temos a representação de São Pedro apóstolo, acima da porta o peixis, e nessa lateral São Paulo apóstolo, portanto Pedro e Paulo como colunas da igreja. Aqui acima, no teto, continuamos com outra representação, a do Cristo Pantocrato, que com a mão abençoa e tendo na lateral a palavra, e as letras Ômega, Ômicru e Ni, que representa o Ôm, o Ser, o Logos. Nesse conjunto que se compõe aqui no teto, temos a representação dos quatro evangelistas, São Mateus, ali São Lucas, São Marcos, e São João. com isso nós podemos perceber todo o conjunto do teto, que compõe um eixo simétrico, temos aqui o Cristo Pantocrato, que encaminha-se, portanto, até o eixo com o Espírito Santo, que encerra e concluindo com a cena da cruz. Eu fico muito grato por poder realizar este trabalho, podemos perceber que ainda tem alguns ajustes na capela, mas o trabalho de arte já foi finalizado. com isso eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando este trabalho, muito obrigado, até logo, e agradecemos a Deus e a todo o povo que assim nos permite realizar esta obra.